Cola, lixa, prensa e costura. Esses são os procedimentos que essa turma mais realiza no Hospital do Livro. O projeto existe há cinco anos. A Neuza, que é auxiliar de serviços gerais da biblioteca, virou uma verdadeira médica de livros. E nesse período, já perdeu as contas de quantos pacientes salvou. É gratificante a hora que você pega um livro todo rebentado, às vezes, e você consegue trazê-lo de volta. A gente pega aquele amor pela literatura de uma maneira que você pega um livro que você quer ver o final, quer ver ele bem depois. O livro O Menino de Asas voltou com a capa toda rasgada e com folhas soltas. Um caso grave. O paciente foi encaminhado com urgência para a UTI e recebeu todos os cuidados necessários. O espaço foi criado para simular as instalações de um hospital de verdade. Isso porque, além de consertar os livros, a iniciativa também tem um propósito educativo. Os personagens divertidos ensinam às crianças a importância de preservar os livros. Eu achei legal porque tem bastante gente que derruba o livro e estraga ele. Então, a gente pode consertar ele e pôr ele de volta. Ah, é legal porque quando que nós rasgar algum livro ou sem querer molhar, aí nós traz para cá e conserta o livro de novo. O projeto voltado principalmente para as crianças apresenta resultados surpreendentes. É que além da grande quantidade de livros recuperados, desde que o hospital foi criado, o número de livros devolvidos ao acervo da biblioteca com algum dano diminuiu cerca de 40%. É muito importante um projeto dessa envergadura porque você já conscientiza a criança desde pequena a cuidar do que a gente chama primeiro de patrimônio público, porque você tem o patrimônio material e imaterial. Ao mesmo tempo que você tem o cuidado com o acervo, né, e todo livro e todo acervo tem uma história atrás disso, né, que não é uma história só econômica, mas uma história de construção de valores, né, de ética, de respeito à diversidade. Mas o projeto não para por aí. A bibliotecária explica que os plantões no Hospital do Livro também contam com a colaboração de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. É bem interessante, assim, porque muitos deles querem vir cumprir essas horas aqui na biblioteca, né, e, consequentemente, pode se tornar uma profissão, né, de fazer reparador de livros, né. Então, assim, também cumpre um papel, a biblioteca pública cumpre um papel social, né, também de cidadania com esses jovens, que estão em situações de vulnerabilidade e tem sido uma parceria muito bacana com o Cres, né, que é o pessoal da assistência social da prefeitura. E depois de conhecer essa iniciativa, dá até mais vontade de ler, não é mesmo? Quem gosta de ler aí, levanta a mão! É!